Depende da resposta do outro lado. Não arrebentes. Eu vou falar muito calmamente. Já sou assim. Depende da resposta do outro lado. E do tom. Meu Deus do céu, isto é. Arrebenta a voz. Esta é a voz. Esta noite vão dar corpo e atitude a várias profissões. Os homens são todos. Rodinho. É piloto. Ai, a piloto é que era para mim. Ai, é o piloto. Olha o meu. Vê lá se não sai o tiro para a colatra. Até é que pode sair, não é? Andas a brincar com fogo. Sabias que ela passou o jantar todo a dizer ao Hugo que estava apaixonada por ele? E apenas ela não dançou. Não dançou? Eu estou a ficar um bocado cega. Sentei hoje vou falar. Ela está a fazer jogo comigo e contigo. Porque ela sabe que dá canal contigo e comigo. E o que vai dar? Vânia. Sim, vai. Vou dar-lhe uma missão. Ai, que bom. Adoro. Na casa, ninguém sabe o que se passou ou não neste jantar. Sim. A sua missão é lançar a confusão, dizendo que se passou muito mais do que na realidade se passou. Ok. Naturalmente o Hugo vai dizer que nada fez. Ok. Mas gostava que plantasse a dúvida na casa. Está bem. Faça-o de forma inteligente. Antes da festa, gostava de fazer algumas perguntas a estes novos profissionais. Agnes, na sua opinião, quem é o concorrente mais picante desta casa? Neste momento, acho que a Agnes está um bocadinho... Apimentada. Apimentada. Agnes, considera-se uma mulher apimentada. Muito bocha. Bem parecia. Não vai perguntar a quem é que eu dava uma martelada. Hugo, a quem é que gostava de dar uma martelada? Não sei que sentido interpretou de martelada. Abrir-lhe a cabeça. Porquê? Para lhe colocar lá certas determinadas cores. Que são? Nossas. São as vossas coisinhas, é isso? Sim. Que fofinho. Quem é que acha que pode demolir a casa? A Vânia. Ela consegue ser um torrenado aqui dentro e virar a casa de pernas para lá. Não falo por mim, mas falo pelaquilo que consigo ver. Gosta do elogio, Vânia? Gosto. Inês, quer comentar? Posso comentar. Acho que a Bona está a mostrar finalmente aquilo que é. Estás a jogar, estás a ser baixa comigo. Acho que já estás a ir longe demais. Cheguei ao limite, estou cheia de ti. Não te consigo suportar mais. Acho que estás a entrar numa maneira muito má. Eu disse-te antes do jantar. Para não me interessa. Deixa-me falar agora. Tenhas o que tenho dito antes do jantar. Não gostei da forma que entraste e da forma que tu provocas as coisas aqui dentro. Quando eu saí disse e tu disseste que não tinhas problemas nenhum. Mas quando saí tiveste uma atitude. Quando entraste tiveste uma atitude completamente diferente. E eu tenho o direito de não gostar. Oh pá, arrebentei o olho. Querias que eu saísse triste? Não, não quero que saísse triste. Mas também não tens de estar a dizer uma coisa que não aconteceu. Já chega. Não, já chega. Já chega. Já estás a fazer... Olha, a voz pediu para ele me dar um beijo e ele não rejeitou. Ia rejeitar dançar comigo. O que eu rejeitou? Rejeitou a primeira vez. A partir do momento que a voz insistiu, ele tinha que dançar. Olha lá, mas vocês dançaram ou não dançaram? Eu não vou andar a fazer figura da otária. E ele rejeitou por tua causa. A partir do momento que a voz dá uma missão, ele tem que dançar e ponto final. E ele não rejeitou dar-me um beijo e ia rejeitar dançar comigo. Estou a fazer uma pergunta. Vocês dançaram ou não dançaram? Dançaram ou não dançaram? Não. Pá, vocês andam a brincar ao gato e ao rato e eu vou saltar fora. Então, ele dançou comigo lá fora, sem problemas. Já dançou mais que uma vez na festa. Oh, Vânia. Também se não vamos trocar dentro, não é para nós vermos. Oh, tu é que sabes? Eu dançei contigo. Pronto, tu é que sabes? Eu dançei contigo. Não dançaste? Eu dançei contigo? Pronto, a voz chave. Fiz-te uma pergunta, eu dançei contigo? Eu já respondi, não já, Hugo? Não, responde agora. Pronto, eu estou-te a dizer, dançaste? Ah, tu é porque é que quando daste o jantar todo ensinou-a que estavas apaixonada por ele? Oh pá, estás a jogar a baixo, estás a fazer uma cena que já não pensei isso de ti. Estou-te a ser séria, não pensei. Agora vai chorar, vai mostrar ao lado. Pera, deixa eu estar. Não chorar a Elisabete, por exemplo, viu-a dizer isso? O quê? Como é que diz uma coisa que não é verdade? Cá fora. Não disse, Elisabete, à frente do espelho, na brincadeira? O quê? O quê? A cena de, ai, vou dizer que estou apaixonada para não sair. Lá está, mas a tua cena é essa. É que tu vai estar em pé de estudo. Não, é na brincadeira, se estás em seguro, eu não tenho compreende. Não é em pé de estudo ou não, é tu a forma de picar. Não sabes que eu gosto de ti? Não quero saber. Eu não te estou a picar. Não estás. A partir do momento em que me estás a dizer a mim que danças, ele diz-me que não estás a fazer o quê? Fazer de mim otária. Pronto. Não, porque eu não sou otária nenhuma. A voz depois mostra. Eu não estou a agir até quando quero ser otária. Já cheguei. Pronto, após ter mágula. Pronto, estão. Mas tu estás a reagir como se fossas a esposa dela. Não, não estou a agir. E tu não te metas, também não tens nada a ver com isto. Estou cheia das tuas opiniões. Estou cheia das tuas opiniões, porque eu não me meto pelos teus assuntos quando estás a discutir com eles. Ainda estou-me a passar, esquece, não consigo. Posso arrumar a ferramenta? Pode. Obrigado. Eu achava que ela era segura, pelos bichos está insegura. Eu nunca disse que, pelo que ter dançado comigo, gosta de mim ou não, já dançámos à frente dela. Mas eu não dançei longe dela. Oh, posso? Não, eu tenho que negar isso. Pronto, então para isso rejeitavas ir jantar. Claro, jantar era na boa, e se fosse para dançar? Eu não ia sair a chubar lá de dentro. Oh, Vani, se dançasse, era na boa também, é isso que eu quero que tu entenda. Mas se ele me está a dizer que não, e estás-me a dizer que sim, desculpa-me. Então, primeiro disse que tu o proibiste? Isso é mentira. E eu nunca proibir o que nada. Pani, ganho de jogo. O quê? Tu me disseste assim, não vou dançar, porque a Inês disse que não queria que eu dançasse contigo. Isso é mentira. Isso é mentira. Eu nunca disse isso. Eu sempre disse ao que eu podia dançar, beijar, pelo que ela quisesse. A partir do momento que ele saísse lá fora e me dissesse, eu estava a me c******, se ele dançou, se não dançou, percebes? É tudo isso. Olha, é verdade, vós, coloca aí o jantar.